Música Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer estação Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Cristo, apoteose da minha vida Olha a JMJ aí, gente! Música Esse é o Rio de Janeiro Esse é samba E vamos orar Porque se nós orarmos, a nossa casa vai tremer Sorrir e acabar E vamos juntinhos Se começarmos a orar Essa casa tem Se começarmos a orar Salvaremos vidas Se começarmos a orar O que vai acontecer? Essa casa tem Essa casa tremerá Se começarmos a orar Salvaremos vidas Ele asorou Ele asorou Ele asorou E o fogo desceu Agora Deus O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E o sol parou Se começarmos a orar Essa casa tremerá Se começarmos a orar Salvaremos vidas Salvaremos vidas Se começarmos vidas Ele asorou Ele asorou E o fogo desceu O fogo é orou E o sol E o sol parou Ele asorou Ele asorou E o fogo desceu O fogo é orou E o sol parou Que maravilha Boa tarde Você que nos assiste Pela Rede Vida de Televisão Boa tarde Uma alegria Amigo Eduardo Possidoni Seja bem-vindo Ao nosso programa Prazer aqui receber hoje Samba Andorando Grupo musical católico Aqui da nossa cidade maravilhosa Que hoje participa De maneira efetiva Do nosso programa Maravilha Apresenta a banda pra gente aí Vamos lá Lembrando que tem mais gente Mas hoje aqui representando Vamos lá Evelyn e Maria Elisa no vocal Segurando o samba aí Valmir, nosso bacharel Segurando na caixa Hélio no coração da bateria Segurando o surdão Estéfano Comandando a bateria no repique Rodrigo também na caixa Gordinho Mandando aquela viola do samba E Andinho Segurando o cavaco Que coisa boa Que bom que você está aqui com a gente A gente quer hoje Agradecer a Deus É o ano O ano que se foi O ano novo que chega pra gente Pra gente poder comemorar Adeus Ano velho Feliz ano novo Com certeza Que maravilha a gente poder ter vocês Mais uma vez digo isso Na certeza que de fato Deus está conosco sempre Deus é o senhor do tempo Da história Se a gente entende a história Como palco de dobramento Da fidelidade de Deus Para com o homem A gente vai encontrar sempre Essa verdade que nos mantém Essa alegria da salvação Que nos enche de esperança E de muita fé Hoje a nossa mensagem De ano novo Exatamente a mensagem Do otimismo Da vida Da alegria É o ano da jornada Mundial da juventude Beleza O mundo inteiro Vindo pra cá Vocês estão felizes? Está todo mundo aí? 100% Vamos tocar Fazer muito barulho aí Para o Papa Olha que beleza Isso aí A turma está animada aqui E você que nos assiste Nesse momento Através da rede Vida de televisão Nossa tarde especial Está aí Já faça a suscrição Junto ao site Entre no site Rio2013.com E tem ali Todas as informações Sobre a jornada Mundial da juventude Venha pra cá Venha pra cá Venha sambar conosco É o Rio de Janeiro Como Cristo Redentor De braços abertos Para te acolher Para te receber Vamos então ouvir Mais agora uma música Mais uma música Alegre e feliz Com Samba Dourando Com certeza Já que é ano novo Vamos devejar aquela paz Bacana pra todo mundo Inundando os corações Das nossas famílias De todo o Brasil E do mundo inteiro Que vem pro nosso Rio de Janeiro Sorria, Carvato Vamos na nossa mensagem de paz Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Na flor Na flor Vejo manifestar O poder da criação Nos seus lábios Eu vejo estar O sorriso de um irmão E toda vez Toda vez que eu te abraço E aperto a sua mão Sinto o forte O poder do amor Dentro do meu amor Olha o swing Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Eu quero sim Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero Quero Genuinamente Carioca A gente pode levá-lo Para dentro da igreja Assim Fazer com que os nossos irmãos Na alegria Adorem ao Senhor Porque não Daí Sambando E orando Orando bastante Que beleza São quantos componentes na banda? Nós temos hoje 18 componentes na banda É uma família gigantesca Vocês são de que lugar Aqui do Rio de Janeiro Pedra de Guaratiba São Noeste do Rio Do lado onde o Papa Vai fazer a missa final? Do lado não padre Dentro da paróquia É mesmo? No nosso quintal Que beleza É dentro da paróquia De São Pedro Que a missa vai ser celebrada Providência de Deus Com certeza Que bacana Então quem não sabe A missa de encerramento Da Jornada Mundial da Juventude Vai ser na região de Guaratiba E que a paróquia É dessa turma aqui Samba Adorando Vocês vão receber a turma toda com samba? Com certeza A gente está lá desde cedo De madrugada Enquanto o povo está caminhando na estrada Está lá batucando Recebendo todo mundo Que beleza Acho que o santo padre Vai ouvir bastante Fala um pouco Como é o funcionamento aqui da banda Nós temos alguns instrumentos aqui Explica para a gente Começando do cavaquinho ali Bom A nossa cara é samba mesmo Apesar da gente de vez em quando Fazer um ritmo assim Com baía Com pagode Mas é samba Não tem que ter o cavaco Para dar aquela Partida bacana do samba O violão Para dar aquela harmonia Aquela viola do samba E todas as peças Que a gente espera De uma escola de samba Isso aqui é uma mini Na escola Como é que é o nome aqui? Vai dizendo aqui Isso aqui é a caixa Faz um som aí Faz um som aí Faz um som aí Rodrigo da caixa Essa daí que dá aquela Aquele envolvimento gostoso Do samba Aquilo que A quanto mais caixa na escola Bem batida Bem harmônica Dá aquele envolvimento Isso aqui é o repique Que é o que comanda A bateria Ele que fala Para a bateria começar Para a bateria subir Parar E ali o coração da bateria Que é o surdão Quem não consegue vibrar Quando escuta uma bateria Um surdo batendo forte Firme Até o momento bacana Que nós vivemos Foi lá no Maracanazinho Na vigília Quando o Santíssimo entrou Ao som do surdo Fazendo a batida do coração Eu me lembro bem E o último instrumento ali também É a caixa também Outra caixa Que coisa boa Existem outros timbres Muito bem Muito bem Parabéns Existe ainda Cuica Quais são os outros? Tem cuica também A gente tem também O aguru Tem chocalho também Tamborinha A gente tem também A rapaziada que toca Tamborinha com a gente Então é Barulho só Com certeza Que maravilha A gente fica muito feliz Em poder ter essa Essa alegria Dos instrumentos que louvam Dos músicos Que também colocam O seu coração Junto à arte de tocar De executar uma bela música Animada E você já passou Algum tipo de preconceito Porque vocês cantam samba Alguém Pô, esses caras são doidos Vocês são católicos Por que eles estão fazendo isso? Já rolou isso? No início sim Hoje em dia é bacana Todo mundo recebe a gente Com muito carinho Graças a Deus Mas no início Nosso padre Padre Marcos Vinícius Lá de Guaratiba Ele abriu a igreja Para a gente ensaiar E no dia seguinte As pessoas estavam ligando para ele Padre Marcos Que bagunça é essa Ainda na igreja? Que negócio é esse? Batuque dentro da igreja? E graças a Deus Ele manteve o pé firme Nos apoiou E a gente está aí hoje Que bom A gente fica feliz De poder conhecer um pouco Da história de vocês Então são 18 membros Isso, isso E ele falava há pouco Da vigília que eles participaram Foi um grande evento Olha Quem estava em Madrid Na jornada A última jornada mundial da juventude Pode Ouvir do Santo Padre Ele ao vivo Aquele grande anúncio Que a próxima jornada Seria no Rio de Janeiro Mas aqui no Rio de Janeiro Estava acontecendo uma grande festa Alguns não foram Eu por exemplo Fiquei mais de um mês Trabalhando em Madrid Antes da jornada de lá Para poder pegar o know-how De como executar a jornada aqui Só que na véspera da jornada mundial da juventude Dona Anil falou Omar, você vai ter que ficar no Rio de Janeiro E ficamos aqui Junto com a equipe da comunicação Outros amigos da área também de música Alguns que não puderam estar em Madrid E fizemos um grande evento No Maracanãzinho Uma vigília de oração A noite toda E no final Ao vivo Num grande telão Vimos o Santo Padre Fazer um anúncio maravilhoso Aquele Maracanãzinho Foi abaixo De entusiasmo Naquela noite, naquela madrugada Enquanto acontecia a vigília em Madrid Aqui no Rio de Janeiro A gente estava em vigília também E Samba Adorando Deixando a galera apilhada Na madruga Imagina fazer uma vigília A noite toda Ali rezando Eles entraram E levantaram a vigília E colocaram todo mundo Para dançar e para sambar Foi um momento assim Muito emocionante para a gente Não só de poder estar tocando Para o Maracanãzinho Lotado como estava E ver a galera participando Mas acho que fazer parte Desse momento histórico Era o momento que o Papa Ia falar Onde ia ser a próxima jornada E todo mundo ali Naquela empolgação Naquela vibração E ele fala Próxima jornada Será abrir Ou de janeiro E ver aquele Maracanãzinho Isso de fato não tem preço Vamos ouvir agora aqui Olha só Hino da Jornada Mundial da Juventude A gente sabe que existe Um processo de enculturação Que é fundamental Quando então o Evangelho Entra na cultura Respeitando a identidade Própria daquela cultura E ao mesmo tempo Transformando-a A partir dos nossos valores Da nossa proposta de amor E de valor E hoje a gente tem aqui O Hino da Jornada Enculturado O Hino hoje é executado Pelo Samba Adorando Em ritmo de samba Você já ouviu O Hino da Jornada? Cristo nos convida Venham Meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Agora você vai ouvir Essa versão aqui O Samba Adorando Apresentando em ritmo de samba Hino da Jornada Mundial da Juventude Vamos lá Sorria, Cavaco Seja muito bem-vindo Ao nosso Rio de Janeiro O povo de Deus Te espera Viva a Jornada Mundial da Juventude Viva a Jornada Mundial da Juventude Desde sempre Com sinal do Redentor Que sobre o monte O Corpovado Abraça o mundo Com seu amor Cristo nos convida Venham meus amigos Cristo nos envia Venham missionários Cristo nos convida, venha o Deus amigo Cristo nos envia, seja o funcionário Juventude, primavera, esperança do amanhecer Vem escutar esse chamado, acolhe o nome Quem nos dera, fosse a terra, fosse o mundo todo assim Não há guerra, fora o ódio, só o bem apazador Vem com a gente! Cristo nos convida, venha o Deus amigo Cristo nos envia, seja o funcionário Cristo nos convida, venha o Deus amigo Cristo nos envia, seja o funcionário Cristo nos convida, venha o Deus amigo Cristo nos envia, seja o funcionário Cristo nos convida, venha o Deus amigo Cristo nos envia, seja o funcionário Que beleza, maravilha, sambadorando, tirando onda aqui, nosso programa Estamos juntos, está chegando a jornada, que maravilha Rapaz, a gente está tendo tanto movimento bom aqui na nossa cidade Sabe o que é a grande novidade agora aqui no Rio de Janeiro? Está uma feijoada Olha, começou tudo Dom Orani criou aqui no Rio de Janeiro Durante a trezena de São Sebastião A feijoada de São Sebastião Coisa maravilhosa acontecendo na paróquia deles Lá na pedra, e o Dom Orani leva a imagem de São Sebastião Aquela feijoada, todo mundo caindo dentro Com muita alegria, com muita fé, com muita oração E agora essa feijoada ganha uma proporção assim Gigantesca Essa feijoada agora vai rodar o Rio de Janeiro Tudo para a gente poder garantir fundos para a jornada da juventude Para a gente poder dar visibilidade aos trabalhos Que as paróquias estão exercendo E a participação de vocês é fundamental Pois eles trazem a experiência, o know-how dessa atividade Trazem a música E vocês estão já fechando alguns espaços até de samba mesmo aqui na cidade Não, com certeza É muito interessante porque Essa ideia da feijoada, né? Nasce lá no coração do col Vendo tudo que já acontecia em termos de festa na nossa igreja E acho que é um momento oportuno para que todo mundo possa ajudar É um momento que as pessoas podem Às vezes as pessoas falam Eu queria tanto ajudar na jornada, mas não sei como Vai na feijoada E como o senhor falou, por exemplo, a do Vicariato Leopoldino Vai ser no Cacique de Ramos Vira presidente e falou Pode fazer aqui, a gente vai para lá Perço do samba Perço do samba É o local onde nasce o samba Todo mundo foi criado ali, né? Com certeza, com certeza Zeca Pagodinho, fundo de quintal Arlinho Bete Carvalho Todo mundo ali puxando Imagina o que é fazer um evento da jornada mundial da juventude dentro do cacique Vicariato Leopoldino, está chegando, hein? É verdade, vamos estar lá Sabe que outro dia eu encerrei o show dele em Mar Santos lá Foi o maior barato Vira presidente lá padreando Padre Omar cantando samba também, né? Aproveitar essa turma aqui Deixa eu cantar o Peço a Deus aqui Vamos lá, só um trechinho Vamos lá, um dózão pra gente Peço assim, vamos lá Peço a Deus Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Pra sermos todos iguais Peço a Deus Pra te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a vontade Peço a Deus Amor e prosperidade Que beleza, que maravilha A jornada é nossa A jornada é de todos nós É da igreja Então se a gente não abraçar essa jornada Ela não vai acontecer Abra a sua casa Não tenha medo Como meu padre fala lá em Pedra de Guaratiba Se você tá com medo de acolher Ele também tá com medo Do que vai encontrar aqui E o carioca é alegre É hospitaleiro É contente Então abra a sua casa E juventude Trabalhe Se inscreva Entra lá no site Como o padre Omar já falou Torne-se voluntário Vamos trabalhar Porque esse é um momento histórico No nosso Rio de Janeiro E quem ficar de fora Vai perder o trem da história Com certeza Verdade E já quero já anunciar Uma grande participação No Réveillon Lá no alto do nosso santuário Do Cristo Redentor Do São Bando Rando Você sabia disso? Olha, todo ano Já Sei lá Há oito anos já A Igreja Católica Aqui no Rio de Janeiro No seu precioso santuário Mais de 700 metros de altura Acima do nível do mar Pertinho do céu Mais alto que os fogos De Copacabana Dali a gente celebra O Réveillon Fazendo a Vigília Da Paz e da Ecologia O nosso brinde Meia-noite lá no Cristo Sabe como é que é? Não é com bebida alcoólica não Depois Depois a gente dá até Habilitada Mas na hora No meia-noite É com água Da Floresta da Tijuca Por isso que é a Vigília Da Ecologia Água benta Água já vem benta Lá da fonte Meia-noite a gente vai fazer Um brinde bacana Olha O pessoal vai querer participar Lá no Cristo Mas você pode participar Assistindo através da rede Vida de televisão A partir de 10h30 da noite À 11h da noite Já vai poder assistir Ao vivo Dourani celebrando a missa No alto do Corcovado A Vigília pela Paz E à meia-noite Nós vamos poder acompanhar Os fogos De toda a cidade maravilhosa De toda a orla De Copacabana Da Lagoa Da Zona Norte do Rio Próximo ao Maracanã Enfim Vamos participar E sabadorando Tocando e animando a festa Fazendo alegria acontecer Tem que ter samba Sem samba lá no Cristo Redentor A coisa não acontece Então a gente agradece muito Já a participação de vocês E certamente vão ter uma noite Assim maravilhosa Brindando com água benta Tá certo? É isso aí padre A gente agradece muito o convite Muita parceria Vai ser uma noite Com certeza abençoada Final de contas Passar os pés do Redentor O nosso pastor Dom Orani Que tem trazido assim Coisas maravilhosas Para a nossa arquidiocese É um prazer imenso É um privilégio Exatamente E ao vivo na Rede Vida Não esqueça A partir de 10h30 da noite Tá bom? E a Web TV Redentor Vai transmitir também ao vivo Você vai estar De repente você vai Ah, vou estar na Europa Como é que eu vou fazer Lá não vou assistir a Rede Vida Vai no site da Web TV Redentor Ou através do site Da Jornada Mundial da Juventude Ou da Arquidiocese do Rio E você vai acessar Vai assistir também ao vivo Toda essa festa especial Lá no Alto do Cristo Redentor No Corcovado Que maravilha, hein? Presente de Deus A gente está junto aí Nessa fase Vamos virar o ano juntos Olha que mais um momento histórico Com certeza Já estivemos junto no Maracanazê No anúncio do Papa E agora mais uma alegria A gente poder estar junto aí Comemorando com muita fé E com muito amor A gente vai rezar agora, beleza? Vamos rezar um Pai Nosso? Vamos fazer isso? Vamos lá, dá uma mão aí A gente vai rezar um Pai Nosso Com muita alegria Pedindo paz Para a juventude católica Para as nossas cidades Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus nos abençoe Nos guarde e nos fortaleça em sua paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos arrebentar agora, meu irmão Valeu, Lodô São Bandooranga Com Cristo Redentor Nós vamos cantar assim na virada do ano Adeus ano velho E viva 2013 Viva Felicidade pra você que está em casa É o ano de J.M. É o Papa vindo no meio de nós Vamos juntos, juventude Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no curso Saúde pra dar e vender Adeus Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer E o Cristo Cristo no meio do povo Saúde pra dar e vender Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer E o Cristo no meio do povo Saúde pra dar e vender E o Cristo no meio do povo Saúde pra dar e vender Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer estação Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Obrigado.